Tchau de ti, tchau de ti, tchau de ti, tchau de ti, se bater de frente Que ilumine a qualquer do mal去了 Trata esas por aquí, tchau de ti, se atrasa, trata Todo é de cima, frente, 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 Elumina com o garoto só bate, só bate, só bate, só bate Fاصünüz na regla só bate, só bate, só bate, só bate, só bate Trotei te enche bater de frente Ilumina com o garoto As drogas caixão Poder se contra shirts Trotei te enche. Legenda por Sônia Ruberti Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mishashi Sensei Mishashi Sensei Mishashi Sensei Mishashi Sensei Mishashi Sensei Mishashi Sensei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 O que é isso? 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.